oi vocês estão me escutando sim eu sei mas enfim vamos continuar porque o jogo tinha crachado ali no meio do nada ninguém entendeu nada mas é isto que nem eu falei tem um negócio aqui que acabou de surgir e parece que os blocos de ouro continuou graças a deus e bora lá voando mesmo o méxico e aí foi então uma missão aí é uma toqueira que eu posso escolher meu carro não quero ir com isso onde é que eu posso aqui ó eu tô de frente pro lugar peraí irmão é por aqui a tá aqui ó vou pegar um carrinho bacana aí eu vou pra aí beleza ok limusine bicicleta fogão da empresa bora de fogão da empresa nossa 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 eu tô tão tanto até sem o teto e aí desse jeito você tá me zoando vai ficando fica aí ó não vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí consumiu um 31 eu tô vendo que essa não é fácil a arrancada da moto dele é muito boa é mais o que é isso tá trapaceando o que é isso ah não ah não ele ainda tá atrás de mim não sei como não morar aí obrigado eu perdi a parte de cima e ganha foi e foi fácil johnny blaze vai querer eu não quero saber onde eu vou pegar o fio a nós o senhor fantástico legal 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 é exatamente o que eu queria mas agora agora atrás dos menores que tipo sempre que apareceu daqui eu vou atrás porque é só disso que a gente precisa que é isso aí eu tô fazendo um vídeo só só atrás de menino kit não é é tão legal a manete ficando vibrando que nem uma dúvida ali que eu tenho que fazer que parece uma placa de pressão de quem é mais pesado e então bora lá a 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 nossa não sabia beleza 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 sai mais um enquanto o doido conseguimos onde é que tá aqui 145 no aqui está lotado de negócio uma pra onde para cá pegar mais a ela em cima beleza chega não chegando agora chega 1 1 iremos fazer aqui ó ok 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 daqui é fácil hum é dois podemos fazer aqui ó o outro a gente já viu quando chegou e esse daqui não é estava faz demais para a civilidade é um rio quase que o saio perfeito negócio o anode 3 então deve estar para cá ou do outro lado a desconectando desconectando desconectamos viu é mais difícil zinho e foi 148 negócio de pular isso aí é ruim 146 vamos para cá o que era para o outro lado ué a tarefa em baixo e aí é bom ou não o que eu vou fazer e tá vendo que tem que usar um negócio preto e aqui tem uma vez que parece que aqui e parece que é nesse daqui eu não sei aonde porque ele falou quando eu passei em cima desse e aí e aí e esse negócio não tá uma imagem é muito legal e tá ouvindo barulho de um negócio abrindo só que eu não sei aonde será que é alguma coisa cadê o homem de ferro o que é homem de ferro pense comigo aqui tem um maluco que aqui em baixo ou não nossa senhora negócio complicado o que é isso o sol nossa como é que eu vou passar um por um aqui nada aqui nada aqui segura valendo para usar eu acho que é aqui só que eu não sei aonde a um vamos pegar o venão porque eu acho que só ele consegue fazer isto e foi legal trocou a mais um bloco aqui parece um ciclope com o capitão américa aquilo ali aqui para baixo o nosso tom está lá em cima tem que descer daqui tudo vai a tamanho baixo ainda pergunta é como é que eu desço mais embaixo a esquecer que tem que treinar não estou doido vai jovem aí então parece que não tá aí foi aqui que a gente fez um negócio ou nem foi aqui é a gente provavelmente não foi disso a nossa é de uns 360 tão rápido e cadê mais um que eu não me engano o que mais um agora é tem mais né nossa não vai parar não acabei de ver o último por muito pouco tem quantos 2 mas eu bato em 2 nasce 4 o ar cadê ah foi tenso negócio vamos ir para cá e vamos teletransporto para cá um bom bom nossa sentinela eu vou colocar aqui ó um dos x-men só de sacanagem olha porque pra quem não sabe sentinela ele é feito para caçar os outros só toma essa mil nada maior nada agora eu agora eu agora vai soltar as grana eu tomo como então muito suavão com a vida mais algum bloco o meu ver se alguém liberou alguma missão que atrás parece que sim nossa senhora eu esqueci de ir pra lá bora lá fazer só que não era bem o que eu queria era tá não vou fazer ela agora agora não vou fazer qualquer uma bora achar daqui do canto oh yeah ah não ah não meu deus chegou o incompetente eu acho que é uma nova tecnologia de abertura que usa dinheiro para atratar as coisas você quer prová-lo? apenas seguirem as arras de caixa para apontar o tesouro oh, perguntei para as escravidas e silvores mas é um erro que faz eles apontar na direção do outro lado Ok, ok Então vamos ter que seguir as setas E as pratas apontam Pro lugar errado Então vamos pra cá Daqui vamos pra cá Tá amanhã Ah, pediu pra cá Nós vamos pra cá Pediu pra baixo Pediu pra baixo, pediu pro lado Pediu pra cima, pediu pra cima É só não seguir as pratas As pratas indicam o caminho errado Ué Aí vem de volta Pelo que parece Eu não tô entendendo mais nada nesse negócio Aí voltamos pra cá Fomos pra cá Aí viemos pra cá Aí a seta mandou Nós vim pra cá E agora nós vim pra cá Isso realmente levou você ao redor das casas, hein? Eu acho que a nossa tecnologia existente tem uma rua mais eficiência Mas onde tem a sensação de descobrir nisso? Tô doido Tanto mudou muito, muito Eu nunca te critiquei, hein? Bafavala É, enfim É isso, obrigado por assistir E tchau 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 Tchau